Olá, meu querido, minha querida, nós estamos aqui para podermos fazer uma oração pela cura das nossas emoções e da nossa alma, baseado no Salmo 66, do versículo 16 a 20, que diz Vim de ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja o Deus, que não rejeitou a minha oração, nem deseou de mim a sua misericórdia. Amado irmão, amada irmã, nós estamos aqui para orarmos para que Deus traga essa cura que Ele trouxe a Davi até a sua vida. Porque eu tenho certeza que, como o salmista Davi contou o que Deus fez pela sua alma, você também contará a sua vitória. Nós vamos clamar a Ele com a nossa boca, vamos exaltá-Lo com a nossa língua. E nós não vamos esconder toda a dor, tudo aquilo que está alojado no nosso coração, que tem nos impedido de crer na palavra do Senhor, que tem nos impedido de alcançar a vitória por causa da nossa dificuldade, por causa daquilo que tem nos sentido. da depressão, da tristeza, que tem tirado de nós a esperança, a fé e a vontade de adorar ao Senhor para que Ele nos entregue a sua vitória. Pai, nós vamos agora orar para que o Senhor possa entrar com grande providência na sua vida, para que Ele possa entrar, trazendo a cura, derramando bálsamo sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a nossa alma. Porque todos nós passamos por dificuldades, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. Assim como o salmista Davi disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós vamos buscar o socorro em Deus e o Senhor nos ouvirá. O Senhor nos dará êxito e nós conseguiremos sair, ó Deus, das dificuldades que temos enfrentado nesses últimos dias. Meu querido, vamos orar agora, porque eu tenho certeza que o Senhor não rejeitará a nossa oração e Ele atenderá o clamor da nossa voz e terá misericórdia de nós. Vamos orar. Ó Deus, querido, Deus amado, Pai, em nome de Jesus nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Pai, nós clamamos a Ti agora pela cura da nossa alma, das nossas emoções. Senhor, nos sustenta, nos dá, Senhor, o discernimento. Ó Deus, nos dá estratégia e sabedoria. Os momentos difíceis nesses dias, ó Pai, que nós temos enfrentado tantas, Senhor, dificuldades. Nós temos enfrentado adversidades. Eu clamo a Ti, meu irmão, minha irmã. Senhor, que o Senhor venha agir de forma poderosa, repreendendo, ó Deus amado, todo o mal. Senhor, toma em Tuas mãos essa pessoa, esse irmão, esse irmão, ó Deus, que tem, ó Deus amado, estado em depressão, Senhor. Ó Deus amado, na tristeza, angústia, Senhor, em lágrimas. Ó Deus, diante, Senhor, das dificuldades, diante, Senhor, das perdas, Senhor, desses últimos dias, Senhor. Que temos enfrentado sobre essa terra. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, por essa mulher, ó Deus, que está em depressão. Nós clamamos por esse homem, ó Deus amado, que perdeu o Seu trabalho, que agora não tem, ó Deus, encontrado saída para sustentar a Sua família. Ó Deus, Tu és o Deus que tudo pode. A Tua palavra diz, ó Pai, no salmo, ó Deus amado, de Davi, que hoje sou moço, hoje sou velho, já fui moço, mas nunca vi o justo desamparado, nem a Sua descendência mendigar o pão. Ó Deus, toma, Senhor, em Tuas mãos. Ó Deus, essa família, Senhor, que necessita da Tua provisão, da Tua justiça. Ó Deus, derrama agora, Senhor, sobre cada um, ó Pai. A Tua vitória, a Tua bênção, ó Pai. Dá estratégia, Senhor, dá estratégia a esse homem. Ó Deus, entrega, Senhor amado, inspira agora, entrega, Senhor, aquilo que ele necessita. Ó Deus, aquilo que o coração tem pesado, esperado. Ó Deus, nas incertezas da vida, o Senhor pode agir, ó Pai. Ó Deus, porque Tu acalmas, Senhor, a tempestade. Ó Deus, e quem é alguém que nem o Senhor, ó Pai? Quem é como o Senhor? Ó Deus, que até o vento e o mar lhe obedece. Pai, quantas vezes, ó Deus, no mar da vida, Senhor, as ondas agitadas, ó Pai. Ó Deus, que nos faz, Senhor, recuar diante, Senhor, das circunstâncias, Senhor, adversas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir, ó Pai, porque as ondas atendem ao Teu mandar. E o Senhor diz a que é taiva e saber que eu sou Deus. Ó Deus, tome em Tuas mãos essa pessoa. Ó Deus, que tem passado por essas dificuldades, que não tem visto saída. Senhor, que o Senhor possa inspirar, que o Senhor possa dar, ó Deus amado, sabedoria. Ó Deus, entrega a estratégia certa a essa pessoa, Pai, que tem, ó Deus, clamado a Ti. Mesmo, Senhor, que a fé, às vezes, esteja abalada. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia. Porque nós sabemos que o Senhor não rejeitará. Derrama o bálsamo do Senhor sobre esse coração. Derrama o bálsamo do Senhor sobre essa mente. Ó Deus, pra que possa, ó Deus amado, haver, ó Deus amado, clareza. Entrega a clareza nessa mente. Abre esses olhos, ó Pai, pra enxergar, ó Pai amado, a vitória. Pra enxergar, Senhor, a saída. Pra enxergar, Senhor, a solução. Ó Deus, que ele possa, Senhor, confiar na Tua sabedoria. Que possa confiar naquilo que o Senhor coloca no íntimo do coração. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos cada vida. Toma, Senhor, essa família. Toma essas crianças, esse jovem. Ó Deus amado, que tem, Senhor, estado ansioso, ansioso, diante das situações. Pai, nós pedimos que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo. E que todo o mal seja repreendido, anulado, nesse momento, contra a vida desse ouvinte. Contra a vida, Senhor, amado, da Sua família, dos Seus familiares. Deus, coloca, Senhor, o Teu sangue sobre cada um. Coloca, Senhor, os Teus anjos ao redor de cada um. Deus, dando vitória. Ó Deus, a certeza da vitória nesse coração. Deus, para que eles possam levar a Sua cabeça e entender que o Senhor está no controle. E o Senhor irá dar a solução. O Senhor irá inspirar esse homem agora no leito. Ó Deus amado, que está, ó Deus amado, na Sua cama, Senhor pensativo. O Senhor pode inspirar. O Senhor pode inspirar essa mulher. Ó Deus, toma aqueles que estão acamados, ó Pai. Ó Deus, em virtude, Senhor, dos dias atuais. Ó Pai, toma em Tuas mãos aqueles que estão hospitalizados. Cura, Senhor. Traz saúde. Traz saúde emocional, saúde mental. Traz saúde física. E dê vitória, ó Pai, a cada um, Senhor. E que agindo, Senhor, quem impedirá. Ó Deus, as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa agir. Nem os Teus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Nem o Teu rosto, Senhor, está virado, ó Pai, para que não possa ver tudo aquilo que tenha acontecido. Aumenta a fé do meu irmão, da minha irmã. Dê, Senhor, a estratégia, a solução para cada um. Pai, ao que eu Te peço, em nome de Jesus, age, Pai. Age de forma poderosa. Age de forma, Senhor, a dar, ó Deus amado, a solução. A dar a saída. Tira as escamas dos olhos. Ó Deus, para que possa ver, ah, Senhor, alguma solução. A que possa ver alguma saída, uma luz no fim do túnel. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a cada vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, confia no Senhor. Entrega os Teus caminhos a Ele. E confia, que com certeza o Senhor agirá por você. Eu te peço agora que você dê o seu like. Compartilha com quem precisa ouvir essa oração. Compartilha com quem precisa ouvir esse clamor. E eu te peço que comente aqui embaixo. Deixe o seu recado, a sua oração. Que eu, com certeza, estaria orando por você e a sua família. Em nome de Jesus. Um abraço da Irma Paula. Que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus. E até a próxima. Um abraço da Irma Paula. E aí